Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que vai rolar no 5 do 5 na plataforma da Shopee. Vou te mostrar todos os cupons de desconto e de frete grátis que a Shopee vai liberar. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os cupons, ofertas, promoções que a Shopee vai liberar no dia 5 de maio. Por isso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever pra você receber vídeos como esses aí toda semana aí no seu celular ou no seu computador. Então bora lá com o meu celular. Nesse 5 do 5, as coisas mudaram. O cupom de frete grátis que seria liberado só no dia 5 do 5 e está disponível na plataforma desde o dia 17 desse mês de abril. Eles liberaram os cupons antecipadamente. No total, são 3 cupons de frete grátis para as compras acima de R$29,00 que são válidos até o dia 5 do 5. Após o dia 5 do 5, o valor do cupom volta para R$39,00, ok? Os cupons já estão disponíveis aí na sua carteira, tá? Lembrando que você precisa utilizá-los até o dia 5 de maio. Se você entrar aí no aplicativo da Shopee, você pode ir em Cupons ou você pode clicar aqui no banner da promoção, aqui lá onde a gente estava. Vai clicar aqui em Saiba Mais. Vai aparecer aqui, ó, 3 cupons de frete grátis para produtos com selo. Compras acima de R$29,00 válidos no aplicativo. Esses cupons são válidos, pessoal, até o dia 5 de maio. Então, você precisa utilizar esses cupons até o dia 5, ok? Vou voltar aqui para eu continuar mostrando para vocês, ó. Vai ter muitas ofertas no dia 5 do 5 na Shopee. Além dos cupons de frete grátis, eles vão fazer 5 super ofertas por hora. E vão liberar 6 milhões em cupons. Se você quer que a Shopee te avise, você clica aqui em Quero Aviso. E assim, quando a promoção começar, a Shopee vai te avisar, ok? Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Espero ter se informado da melhor forma. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!